Bom, já começo desde já me apresentando. Meu nome é Andréia de Araújo Fernandes, tenho 41 anos, moro aqui na França desde dezembro de 2009. Morei uma temporada, cheguei em Portugal em 2006 para 2007 e tive um tempo em Portugal, de Portugal mudei para cá e hoje eu estou aqui. Depois de 2021, eu comecei a ajudar um projeto chamado Pai Resgatando Vidas em Manaus, porque eu recebi o link da minha irmã, me sensibilizei e comecei a ajudar esse projeto, acreditando na ação do bem, em plena pandemia mundial, todo mundo sensibilizado e no mês de fevereiro para março de 2021 eu comecei a ajudar. Logo em seguida, no ano de 2021, no mês de junho, eu abri meus olhos. Foi mais ou menos três meses ou menos de três meses ajudando esse tal projeto que eu acreditava ser uma instituição de caridade beneficiária, ajudando moradores de rua em Manaus, porque eu vi muitas cenas de degradação, de pessoas vulneráveis e acabei me sensibilizando e comecei a ajudar. E no dia 14 de junho de 2021, eu vinha já prestando atenção há quase um mês, o modo de tratamento e a fala dele a respeito dos vulneráveis, a exposição, a ridicularização, as palavras de baixo calão e muita coisa que eu comecei a ouvir. Resumindo, eu abri dentro da internet para descobrir quem era esse senhor que eu já tinha ajudado muitas outras pessoas, né, carentes, e sempre busquei a saber se eu estava ajudando a pessoa certa. E ele, como dizia sempre nas lives, ao vivo, que era filho de rico, já beço de ouro, dono de castanhais, de lagos de peixe, de Petrobras, milionários, ele e a família toda, eu comecei a abrir meu olho e eu disse, bom, se eu ajudo uma pessoa que realmente necessita e eu busco as procedências para saber, porque quem que eu estou ajudando, eu fui saber dele na internet, botei o nome dele. Quando eu coloquei o nome dele, lá eu tive muitas surpresas. Vou deixar esses áudios, peço encarecidamente, que assim que você puder, escute com muita atenção, porque eu estou falando com provas, com fatos, com materiais e com todos os documentos de mandatos, de denúncias, de processos, de tudo que vem acontecendo nesse tempo todo que eu luto por justiça. Quando foi no dia 14, voltando para você entender, 14 de junho de 2021, eu descobri na internet que ele não era nada mais, nada menos que, para mim, um golpista. E uma pessoa totalmente trambiqueira, fora da lei, ilegal, irregular, cometendo infrações ao vivo na internet com essas pessoas vulneráveis, só coloquei o nome dele, comecei a ver que tinha modo interesse político, tinha bastante interesse político, aí eu vi que toda a família era envolvida, e eu, assim, eu não tenho nada contra, mas também eu não me envolvo muito, não me envolvo em assunto de política, né, até porque eu moro fora do Brasil há bastante tempo, eu não prefiro nem me envolver. E aí eu vi que era interesse político, aquelas doações de sopa pela madrugada, pela meia-noite, resgatando aquelas pessoas na rua, ele dizia claramente que não tinha interesse político, mas aí depois eu vi que ele já tinha sido candidato a vereador, aí mandei ele também, depois candidatou para deputado na última eleição, e aí foi tudo, e eu comecei, no mesmo dia eu abri uma live, quando eu vi tudo aquilo, e aí eu pedi para aquelas pessoas que já me seguiam, que eu já era conhecida, ajudando esse projeto, né, pedindo as pessoas na Europa para ajudar, onde o projeto dele de 300 mil passou para mais de um milhão de pessoas seguindo ele, hoje ele diz ter 3 milhões de seguidores, mas tudo bem, ele continuou fazendo as lives, expondo as pessoas, me expondo, me caluniando, me levantando falso, eu criei uma ira muito grande, além dele ter dito mentiras ao meu respeito, mostrado a minha família, meu esposo, o nome do meu esposo, a nome da minha família, documentos meu, telefone, pedindo as pessoas para me atacar, com cento e tantas mil pessoas ao vivo, eu fiquei muito indignada, e comecei a querer provar as mentiras, as contradições, as falas dele, e virou aquele negócio que ele começou a vir em cima de mim com mentiras, e eu sempre distorcendo todas as mentiras dele, mostrando as contradições e as mentiras e as falcatuas dele, resumindo, eu ganhei um inimigo no Amazonas, no Brasil, ao ponto que já levou 11 boletins de ocorrência nas delegacias francesas, de Paris até o Sul, onde eu moro hoje, faz mais de dois anos que eu moro no Sul, com o endereço da minha casa exposta na internet, com milhares de pessoas assistindo, meu número de telefone do meu esposo, do meu sogro com problema com câncer, em tratamento, e-mails da empresa, de tudo, perseguições, assim, alinchamentos virtuais, acusações, ofensas, bullying, tudo que você pode imaginar, mas hoje, já estou tentando resolver na justiça esses danos, mas o meu maior problema hoje, de lutar por justiça, não é só por mim, pelo grupo de pessoas que foram lesadas, e também pelas pessoas vulneráveis, moradores de rua, que ele aproveita da imagem e ganha R$ 250 a R$ 300 mil por mês, com monetização de página, fora as vaquinhas, os pics, que ele pede dinheiro, e as pessoas mandam para comprar barbeador, sendo que ele não precisa comprar sabonete, pão, e ele não precisa, porque o que ele ganha na monetização com a imagem dos vulneráveis, dava para ele alimentar muito bem, e hoje o nosso foco é esse, é a exploração de vulneráveis, ridicularizações, e, olha, já recorri de várias formas, para vários lados legais, dentro da lei, agora está tendo uma investigação sobre esses projetos em Manaus, já a Polícia Federal, com a Polícia Civil, antes de ontem já teve, em um dos, das filial, que é do amigo dele, que ele apresentou na internet, porque a partir do momento que ele diz ter 3 milhões de seguidores, quando ele apresenta qualquer coisa que ele diz que é bom, as pessoas vêm seguir, quando ele diz que é ruim, as pessoas vêm fazer linchamento virtual, atacar, insultar, perseguir, fazer assim, olha, bullying, barbaridades que você, só com as provas que eu tenho aqui, então se você quiser realmente, matérias, fazer matérias, entrevista com vítimas, com testemunhas, pessoas que deram depoimento dentro da justiça, pessoas que foram lesadas, como uma pessoa na Alemanha que perdeu 80 mil reais, mas ela não doou, ela deu confiando que ele ia fazer um trabalho para ela, uma construção de uma casa que ele dizia que ia fazer, e acabou não dando, nós temos todas as provas, ela também fez boletim de ocorrência na Alemanha, depois ela fez um depoimento no Brasil, tem uma vítima também em Goiânia, tem uma na Bélgica, e tem em todos os lugares do mundo que você possa imaginar, tem até no Japão, mas muitos deixam para lá, esquece, porque é melhor, eles preferem, mas eu não, eu continuei persistindo, se você quiser conhecer realmente essa história, não, eu te peço com carinho e atenção, você pode me procurar, eu tenho muita prova, muito material, tenho coisas aqui que eu não posso guardar só para mim, eu acho que o mundo nacional, internacionalmente, tem que saber, porque saiu de Manaus para o mundo inteiro, toda essa baixaria que vem sendo cometida diariamente na internet, se você quiser, eu te passo o link da página Fajuta, das baixarias que eles fazem, eles têm várias páginas, vários canais no YouTube, eles usam também o Instagram, eles ganham dinheiro no TikTok, de todas as formas eles ganham dinheiro, e eles não lidam com esse dinheiro como deveria lidar, até compraram uma chacra dizendo que quase um milhão, era para comprar uma coisa de um milhão, mas foi 600, 800 mil, a chacra, né, compraram uma chacra dizendo que tinha esse valor, mas na verdade a chacra não é muito cara, na região do Iranduba, onde ele comprou lá em Manaus, tem muita coisa, se você quiser falar comigo, fica à vontade, meu contato é esse, é só o que eu tenho, tá bom? Tenho também uma página na internet, se você quiser conhecer provas melhores, eu te mando também o nome, que é para onde você vê que tem, eu posto muita coisa lá, já estou na oitava página, sempre com páginas derrubadas e eu sempre montando de novo e fazendo, persistindo na luta contra esse golpista, esse teleonatário, que vive lesando, usando a imagem das pessoas vulneráveis, abusando, explorando, machista, é muita coisa assim, olha, que só um homem de um coração muito sábio para entender o que eu estou falando, então se você quiser me procurar, fica à vontade. E aí